Será que realmente eu preciso suplementar alguma vitamina e mineral? Será que aqueles polivitamínicos que eu compro pronto na farmácia atende a minha necessidade biológica? Atende aquilo que o meu corpo está precisando? Se você quer entender melhor sobre isso, vem comigo que eu vou te explicar. Os polivitamínicos que você costuma comprar pronto, vai lá na farmácia, escolhe lá daquele monte que tem na prateleira algum polivitamínico pronto, nem sempre é aquilo que você vai precisar. E outra coisa muito importante, tudo que está escrito ali, especialmente aqueles de A a Z, você não vai conseguir aproveitar tudo aquilo de uma vez. Por quê? Por que esse polivitamínico não pode servir para você? Primeiramente, eles não estão na quantidade certa que você precisa para cada um dos seus sintomas, tá? Então, cada pessoa, pelo seu exame de sangue, pelos seus sintomas, a gente já percebe o que está faltando no seu corpo e a gente tenta colocar ali, repor ali da melhor forma que vai ser absorvido aquela vitamina ou aquele mineral necessário para equilibrar os seus sintomas. Nesses polivitamínicos que você adquire lá na farmácia facilmente, eles não estão na forma da melhor absorção. A melhor absorção de um mineral é na forma quelada. Por quê? Porque o corpo reconhece ele, muitas vezes, como uma proteína. Então, é mais fácil de absorver e não há tanta competição entre eles, tá? Quando você adquire um polivitamínico de A a Z, por exemplo, tudo que tem ali dentro não vai entrar no seu corpo. Por quê? A forma não está na forma quelada, que é a melhor forma de absorção, como eu já disse aqui. E também há a competição entre eles, tá? Por exemplo, você junta cálcio e ferro, eles competem entre si. Quem que ganha na história? O cálcio. Então, aí já é uma dica para você. Se você está com deficiência de ferro, você faz a sua refeição e depois come uma sobremesazinha que tenha leite, ou seja, tenha cálcio, você não vai absorver bem esse ferro, entenderam? Então, assim, se está dentro de um mesmo polivitamínico cálcio e ferro, olha aí, tem uma competição. Será que tem magnésio na quantidade suficiente para poder absorção desse cálcio? Será que eu tenho outras vitaminas e minerais que não estão competindo entre si? Zinco com cobre? Gente, é muito generalista isso, sabe? Então, assim, você precisa de uma coisa mais específica. E, assim, você encontra pronta uma coisa específica para você? Nem sempre. Existem umas vitaminas ou um polivitamínico que, às vezes, a gente até indica pronto, mas na forma quelada, entendeu? Sempre vocês busquem a forma quelada, porque é essa forma que vai ser melhor absorvido. Nada de muita vitamina junta de uma vez num polivitamínico não vale a pena, porque você não vai absorver aquilo tudo. Ah, é melhor do que não tomar nada? Sim, ok. Mas nem sempre vai suprir aquela necessidade que você precisa, né? Então, de repente, você é uma pessoa que tem uma resistência insulínica ou é um diabético, você precisa mais de quê? De cromo, de magnésio, de vanádio. E, de repente, não vai estar lá dentro desse polivitamínico. E, assim, sucessivamente, para cada problema de saúde, a gente indica determinados tipos de vitaminas, tá? E aí, assim, até depois eu vou fazer uns vídeos aqui sobre cada problema de saúde, quais as vitaminas melhores para vocês adquirirem, os minerais, os ativos, né? Mas lembrem-se sempre da forma quelada para que possam ser melhor absorvidos, tá, gente? Então, essa individualidade, a gente chama isso de individualidade bioquímica. Cada corpo, cada pessoa tem essa individualidade, seja vindo da genética, tá? Do seu próprio exame de sangue, quando você faz e apresenta, a gente já nota ali, ah, essa pessoa deve ter essa genética de gorduras altas, essa pessoa tem a genética de uma família de diabéticos, tá? Porque apresenta-se, tudo fica apresentado ali no seu exame de sangue. Então, o exame também é uma referência importante para a gente comprovar, tá? Porque o profissional, só de ouvir vocês, a gente já consegue, pelos seus sinais e sintomas, eu sempre digo isso, gente, sinais e sintomas, é capaz do profissional que tem esse conhecimento, ele já vai te direcionar certinho para aquelas vitaminas e minerais que precisam para equilibrar aquele momento, aqueles sintomas, tá? E o exame de sangue vem, chega para comprovar isso, né? Ou para, vamos dizer assim, lapidar melhor a sua prescrição, tá? Então, pessoal, será que você precisa de suplementação de A a Z? Ou será que você está precisando de determinadas substâncias para aquele seu problema de saúde atual? Tá? Então, isso é importante. Dá uma olhadinha no seu polivitamínico, se ele está escrito lá que os minerais e as vitaminas são queladas, asquelato ou quelado, tanto faz. Se não for, saiba que você não está absorvendo aquilo tudo, tá? E aí depois, você, quando puder, você faz uma coisa mais individualizada para que resolva melhor aquele problema seu de saúde ou também previna aquela genética familiar que você sabe e você conhece melhor do que eu, tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, você curte aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? Que sempre tem muita novidade, vai ter muita coisa que explica no dia a dia de uma forma bem simples para vocês qual é o melhor caminho para a nossa saúde. Tá bom, pessoal? Então, até breve!